É, o triste fato aconteceu aqui na Vila Elisa Maria, perdão, na região da Brasilândia, em São Paulo, onde esse médico, o Heleno Wege, de 35 anos, foi vítima, então, do conhecido golpe do amor. Ou pelo menos essa é a principal linha de investigação em que a polícia trabalha nesse momento. Porque, segundo informações, esse jovem teria, então, conversado com uma jovem muito bonita e teria marcado esse encontro na região da Brasilândia, na noite da sexta-feira, quando tudo aconteceu. Os moradores da região informaram que, por volta das 21h40, das 9h40 da noite, esse carro parou lá e que, na sequência, três suspeitos, então, abordaram esse motorista, que, na sequência, ouviram ali o que seria ser uma discussão ou uma conversa, não se sabe exatamente, mas ouviram, na sequência, dois disparos. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência, inclusive, nós divulgamos no portal Meio News, o boletim de ocorrência dizia que o corpo do jovem, ele estava com a perna para o lado de fora do carro, como na tentativa de tentar, então, fugir ali desse, tentar sair de dentro do carro, mas não tendo sucesso, porque o jovem foi baleado na região da cabeça. Nós também levantamos o perfil desse jovem, ele é nascido na cidade de Muriaé, Muriaé, no interior de Minas Gerais, ele era concursado pelo programa ProUni, já vinha numa família de médicos e estava morando na São Paulo há pouco tempo. Ele trabalhava em Caieiras e um CAPES, que é um centro especializado, a pessoa com necessidade para falar com psiquiatra, e também trabalhava em uma clínica particular aqui na região de São Paulo. E a ITI é recebida, então, essa mensagem dessa jovem, de uma jovem possivelmente muito bonita, e que talvez essa jovem nem exista. Os bandidos se passaram por essa jovem justamente para conseguir atrair até o local e conseguir, então, levar o carro. Na verdade, a polícia informou que os bandidos, depois de disparar, eles saíram correndo, fugindo em direção à praça, onde acontecia ali o que seria uma festa, levando apenas a chave do carro. Não levaram absolutamente mais nada. Então, de fato, não se sabe exatamente qual era a intenção desses bandidos. O que se sabe é que esse médico, lamentavelmente, perdeu a vida com o tiro na cabeça, não teve chance de sobreviver. E a polícia, é claro, trabalha nesse momento na identificação dos suspeitos para conseguir realizar a prisão deles. Eu também fiz um levantamento, junto com a Secretaria de Segurança Pública, de que nos últimos três anos, 52 mulheres foram presas em São Paulo por justamente ser iscas desse golpe do amor. E também eu levantei que, no estado de São Paulo, uma pessoa é vítima desse golpe a cada três dias. É uma média em que São Paulo registrou, através de boletins de ocorrência, desses conhecidos golpe do amor, onde, então, essas pessoas são atraídas até um determinado ponto. Vale destacar também que essa região da Brasilândia é uma região em que é um ponto estratégico, por justamente estar perto de grandes avenidas que dão acesso a rodovias, que dão acesso mais rápido à fuga dos bandidos e também por estar próximo a comunidades. Faça o esconderijo desses bandidos. A polícia trabalha, então, na identificação deles e, possivelmente, aí nos próximos dias, nas próximas horas, na prisão desses suspeitos. Celi? Lucas, geralmente, quando tem esse tipo de golpe, eles utilizam uma foto aleatória de uma mulher muito bonita, só troca de mensagem sem ter a voz, ou tem garotas mesmo, que você disse aí que algumas já foram presas, né, que participam efetivamente, né? Você sabe qual foi o caso aí do médico? Se ele foi iludido aí só por foto e mensagem de texto, ou se a moça chegou a falar com ele, se foi realmente uma mulher que estava aí fazendo parte da quadrilha? É, na verdade, essa é a principal linha de investigação da polícia nesse momento, que eles estão justamente tentando identificar se, de fato, esse médico foi vítima do golpe do amor, ou se, de fato, ele estava ali parado para, talvez, esperar uma pessoa, ou, justamente, por estar parado, acabou sendo vítima desses bandidos. Então, ainda há uma controvérsia na investigação, e, justamente, eles estão tentando buscar evidências que comprovem se, de fato, ele foi vítima do golpe do amor, ou se, de fato, ele foi vítima do latrocínio. Mas, é importante destacar que existem, sim, os golpes com pessoas físicas, pessoas reais, e nós já mostramos aqui, inclusive, câmeras de segurança de empresários sendo vítimas do golpe do amor, e existem também fotos fakes, e agora nós temos uma inteligência artificial, que também pode simular a voz de qualquer pessoa, né? Meu Deus! Agora, Lucas, ao longo da minha experiência como repórter policial, eu não costumo me apaixonar por ocorrência. Vamos lembrar um pouco a história, Eli? Sim. Também dos médicos que foram mortos, estavam lá para um congresso no Rio de Janeiro, e foram confundidos naquela situação, e a maioria deles foram executados. Eles estavam confraternizando, né? Fraternizando, foram para um congresso na porta de um motel, estavam ali do outro lado da praia. No calçadão, né? No calçadão, lá no Rio de Janeiro. E, de repente, uma informação chegou para um determinado grupo criminoso, foram lá e executaram os médicos, acreditando que eles seriam de uma milícia, de uma facção. Nessa situação, primeiro, dentro de uma investigação, como diz o experiente delegado, olha aí, tem a foto dos médicos aí, confundido, né, rapaz? Aquele que estava com a camisa do Bahia ali, me parece que é do Bahia. Ali é o que é Botafogo, entendeu? E aí ele foi confundido com um miliciano, ou com um traficante, não me recordo agora, o certo é que... Com um miliciano. Com um miliciano. O certo é que, na verdade, os médicos que estavam aí, se divertindo, felizes, foram para um congresso... Sem nunca ter participado do mundo do crime, né? Absolutamente nada, pra você ver, né? Profissionais liberais. E aí estavam lá, felizes, foram lá para a questão da capacitação, levar para os pacientes nas suas cidades o melhor atendimento e foram mortos. Voltando um pouquinho a questão do médico de 35 anos, que até o momento foi morto pela questão de um golpe do amor. Mas eu pergunto a você, dentro das sete perguntas clássicas, como diz o Brarita, as sete perguntas é entender, primeiramente, o perfil desse médico. Nesse momento é importante saber se o médico era, de fato, um usuário de entorpecentes. Tudo isso tem que ser checado para realmente saber se foi um golpe do amor, se foi um latrocínio, se ele realmente estava devendo alguém, se ele fez alguma coisa para alguém. Ainda, pelo que eu li e venho acompanhando esse caso, é importante a gente ter um... esperar, aguardar um pouquinho mais. A gente sabe que, na minha opinião, Lucas, os sites da vida de inteligência artificial vai causar, ou já está causando, um grande problema para a população. Por um lado é bom... Se precipitam, né, Kils? Por outro lado, o cara vai pegar a minha voz, ele vai usar de alguma forma, e isso pode causar tanto para o lado bom, como para o lado ruim. Que eu acredito até que muitas pessoas já estão sofrendo com vários tipos de golpes por usarem a voz, sequestros, enfim. É importante estar atento e estabelecer um entendimento maior, principalmente com a sua família, para entender qual o momento que você está em perigo. Você viu aí, Lucas, o lado investigador do Kilsson Jones, ele já fez uma cariação aí da história todinha. Já entregou, assim, na mão da polícia, as possibilidades desse caso, né? O que você reporta de madrugada? Isso aí, ele está acostumado já a pegar todos os tipos de ocorrência. Eu, na verdade, eu queria até fazer uma pergunta, claro, um parêntese aqui, no assunto sério. É se o Kilsson dorme, porque eu costumo vê-lo de madrugada postando nos estóis, atrás de ocorrência. Aí, geralmente, eu começo no Agora Bom Dia Nacional. E aí, geralmente, eu começo no canal.